E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou plantar manjericão E eu vou mostrar pra vocês como que eu planto manjericão Nesse vídeo também eu vou mostrar pra vocês como colher e como podar Eu já tinha feito um vídeo sobre como colher e podar o manjericão Mas agora eu vou fazer tudo num só Como já haviam pessoas me pedindo pra ensinar a plantar o manjericão Então a gente vai plantar junto Então fica nesse vídeo até o final Antes da gente começar, pessoal, eu queria pedir desculpa pelo barulho Porque é fim de semana, então o pessoal aproveita pra arrumar o que precisa em casa Então vai ficar esse barulhinho chato aí de fundo, mas vamos lá Minha experiência plantando manjericão Gente, eu acho que sim demora um pouco o manjericão pra nascer Todas as vezes que eu plantei semente de manjericão demorou pra nascer Agora eu não sei dizer se foi por conta da época que eu plantei Porque existe isso, você precisa plantar de acordo com a época Com a temporada Não adianta eu plantar ele numa temporada que ele vai nascer raquítico Ou ele não vai nascer legal Ai, gente, era só o sol mesmo que me faltava nesse dia de hoje Não bastava a serra do vizinho Agora tem a bomba Então assim, aqui em Portugal, o ideal é plantar na primavera Primavera, verão Aqui estão as indicações entre março e junho É a época legal pra plantar Eu recebi algumas sementes de presente De umas outras sementes que eu tinha comprado E aí eu plantei pra ver se ia nascer rápido E eu achei que nasceu super rápido De todas as sementes que eu já comprei A que eu ganhei Que o rapaz me mandou Foi a que nasceu mais rápido Plantei no dia 6 E tá assim, faz 16 dias que eu plantei Achei que cresceu super rápido Porque das outras vezes eu plantei pra estar desse tamanho Que o dia que demorou bastante Então eu achei que nasceu rápido Então eu queria que seja por conta da estação Existem vários tipos de manjericão O mais comum aqui é esse daqui Mas eu tava querendo um que ele é diferente E aí eu achei esse daqui Então nós vamos plantar esse daqui hoje Eu não sei que espécie que ele é Essa semente aqui Ela é da Espanha Eu acho que essa... Deixa eu ver Ela é da Espanha Essa empresa aqui Ela é da Espanha E eu vou plantar esse manjericão Pra gente ver se é parecido com o que tem lá no Brasil Que ele é super fácil de cultivar e tudo mais E aí no decorrer desse vídeo Eu vou contando pra vocês a minha experiência com o manjericão Muito fácil, gente, plantar manjericão Aqui eu já separei um copinho com o substrato, tá? O importante é que seja o substrato por quê? Já expliquei aqui em alguns vídeos Que o substrato ele ajuda no desenvolvimento das raízes Ele ajuda no crescimento, né? Porque se você colocar numa terra compacta A semente ela não vai ter... As raízes ela não vai ter tanta força pra se desenvolver No substrato fofinho Ela vai que vai, vai embora Então o ideal é sempre quando você for plantar A semente planta no substrato Você encontra em qualquer lugar Onde tem nessas lojas grandes, supermercado Que tem a parte de jardinagem Você vai encontrar substrato E aí você planta no substrato Que ele é bem soltinho, bem fofinho Então eu vou abrir aqui a semente Com vocês Esse daqui, como eu já falei É desse daqui Só que no caso é outras sementes que eu recebi Mas é essa mesma espécie Agora esse daqui é diferente Vamos plantar junto O manjericão O que eu vou fazer? Eu vou separar algumas sementes aqui Vou separar aqui na mesa Que eu acho que dá pra gente ver melhor As sementes são bem parecidas Eu não precisava tudo isso Mas... Vou abrir aqui Um espacinho na terra Vou pegar um bocadinho Pegar um bocadinho assim com o dedo mesmo E eu jogo assim, gente, ó Não vai dar nem pra ver Mas... Dá pra vocês terem uma noção Joga um bocadinho mesmo assim Umas duas pitadas de semente Porque eu tomei cegueta aqui Cobre Você cobre assim E... E rega Deixa eu tirar essas sementes daqui Pra não molhar, pra não estragar E aí você vem E rega Com o borrifador Por quê? Vai ajudar a... É... Molhar assim Bem uniforme E a semente não vai subir Então quando você joga água de uma vez A semente vem tudo pra cima E às vezes acaba não germinando E assim com o borrifador A água cai mais uniforme E não deixa a semente subir Molha bem Até o copo ficar assim Um pouquinho pesado, sabe? Você sente assim Que tá um pouquinho pesado E aí... Coloca o nome O nome do que você plantou A data Depois que eu reguei Eu vou colocar num lugar A preferência é dentro de casa, né? Numa janela assim Pra ele tomar uma... A claridade E... Poder germinar Não coloca do lado de fora Que pode ser que ele... É... Vai secar e você não vai ver Então você pode deixar dentro de casa Você pode colocar um plastiquinho aqui em cima Porque vai ajudar a germinar mais rápido Porque vai fazer um efeito estufa Então é isso aí Agora a gente vai lá pra fora Pra eu mostrar pra você É... No caso do manjericão Eu já tinha explicado aqui A gente planta assim Tudo junto E quando ele estiver grande Ele vai assim Esse torrão inteiro A gente vira Já mostrei aqui Vou deixar um card Aqui Aqui No cantinho pra vocês verem A gente vai virar Essa terra E vai colocar o torrão Inteiro no vaso Eu plantei O manjericão numa jardineira Mas se você quiser Plantar no vaso separado É até melhor Porque aí você vai Assim poder cuidar dele melhor Mas como eu não tenho muito espaço aqui Eu plantei na jardineira E eu vou mostrar pra vocês Como tá o meu manjericão Então assim Quando eu deixei O meu manjericão aqui Tomando aquele sol da tarde Que é tipo assim A tarde inteira Até as... Quase oito horas da noite Tomando sol Aquele sol intenso Nossa Chega a seca Seca a terra assim Por cima do vaso Eu deixei ele aqui Ele não cresceu Legal Ele ficou assim Meio raquítico Não crescia Eu adubava Colocava água Né? Por causa do calor Mas ele não tava crescendo Quando eu passei ele pra lá Vamos lá pra ver Gente Olha o estado da minha floreira Aqui tá o manjericão Gente Esse daqui Eu plantei da semente Olha isso Esse também foi da semente Esse é o manjericão Roxo E aí ó Eu só virei Do jeito que ele tava Assim ó Eu virei Esperei ele crescer um pouquinho mais Quando ele tava Desse tamanho Quando esse verde Tava mais ou menos Tava até menor que esse Eu acho Eu peguei e passei Pra cá Pro vaso Abri a covinha e passei Como que passa o manjericão? Igual coentro Igual salsa É assim A gente passa Um montinho assim Não é separado Porque alface A gente tem que passar separado Porque olha como que ela cresce É uma plantinha dessa aqui Alface É uma plantinha Assim ó Uma plantinha Que vai gerar Um pezinho De alface No caso do manjericão Não Tem que ser igual salsa E tudo mais Gente eu não sei explicar as coisas Espero que vocês estejam entendendo Então assim Depois que eu passei aqui pra terra Ele A gente rega Vai regar ele bem Todos os dias Porque o manjericão Ele gosta Ele precisa de água Ele também precisa do sol Mas por que que eu passei ele pra cá? Porque eu não tava tendo espaço lá E eu também queria testar Aqui São quatro horas Eu creio que são quatro horas de sol Da manhã Ai gente olha minhas unhas Que linda Pra mexer na hora São quatro horas de sol Da manhã Então é todo o sol Ele toma todo o sol da manhã E ai a tarde ele descansa E eu vou falar uma coisa pra vocês Cresceu Muito Depois que eu passei pra cá Esse daqui também Parecia que ia morrer Gente Eu olhei e falei Ah já era meu manjericão Passei ele pra cá Ele só toma quatro horas de sol Da manhã por dia E ó Tá aqui ó Como diz meu marido Filé do boi E é isso E é isso gente Vocês passam pra cá Esse daqui ainda tá pequenininho Ó Ainda tá pequenininho Mas esse daqui ó Já tá crescendo Aqui ó Na junção dele Mais uma folhinha E agora eu vou ensinar pra vocês Como podar E como colher Tem um Um aipo ali Que é o salsão Comprei Tá desmaiado ali Coitado Eu tinha que passar ele ali Ia passar pra esse espaço Eu não passei ainda Vamos lá Passar Esse manjericão aqui Eu comprei ele O pé já grandinho Só que eu passei ele esses dias E ele cresceu bastante também Aí você mexe assim gente Aquele cheiro maravilhoso de manjericão Vamos lá Como colher o manjericão É a dúvida de muita gente Como colher Como podar Vou tentar explicar mais ou menos Aqui pra vocês Tem gente que colhe Gente Não façam isso Que vai usar Cole assim ó Sai Arrancando as folhas do manjericão E usa Na cozinha E o manjericão fica pelado Fica pelado Fica feio A energia dele Se arranca as folhas Fica concentrada aqui nos talos Ele vai espigando assim pra cima E não fica assim baixinho Bonitinho Então como que a gente faz Faz a colheita do manjericão Sempre de fora pra dentro E de cima pra baixo Não arranque as folhas Pra usar Gente Sem dó de colher Como que a gente vai colher? Vou pegar um galho aqui ó Pra vocês ó Vou pegar esse galho aqui ó Se vocês repararem Ó Tem as folhas né As folhas grandes E aqui depois da folha ó Tem a folha Aí tem um outro Crescendo um outro Brotinho de manjericão Aqui gente Pode Aí o que que você pode fazer? Tem mais ó Tem a folha Aí aqui tem outra mudinha De manjericão Então quando você for colher Você fala Ah eu não quero colher muito Cole aqui ó Na ponta ó Cole as primeiras folhas Aqui ó Nessa junção Você vai colher o caule principal Aqui assim ó Tá vendo? Porque essas folhinhas aqui Da junção São novas plantas Então ela vai crescer E ela vai ficar bonita Outra vez Elas vão crescer E vai ficar bonita Você não arranca as folhas E você usa isso daqui E se você for colher pouco Ah eu vou colher muito Você pode arrancar também Um galho maior Se você for descendo Olha só Se você for descendo Aqui acontece a mesma coisa O caule principal E crescendo dois Tá crescendo dois Brotinhos Você pode vir aqui ó Neles ó Bem aqui assim E arrancar Arrancou? Ó Aí esses dois vão crescer Esses dois vão crescer E vai ficar bonito Eu vou colher aqui Pra vocês verem E sempre assim De fora pra dentro E de cima pra baixo E aí seu pé de manjericão Vai ficar lindo E maravilhoso Ó Vou colher mais um aqui Ó lá embaixo Ó ele tá Ele sobe um galhão Esse daqui ó Ele sobe um galhão Um galho De lá de baixo De lá de baixo E não tem Ó uma coxonilha ali ó Ele sobe aqui E aqui não tem nada ó Não tem nada Nada, nada, nada Ele só tem aqui ó Grandão aqui em cima Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar ele aqui ó Eu vou pegar ele E vou cortar ele bem aqui Pra ele não ficar um galhão Ó Na primeira Junçãozinha dele ó Pronto ó Vamos lá Ó aquele galhão também aqui ó Chega Chega tá fibroso esse daqui Aqui outra vez ó Então gente ó Seu manjericão vai ficar sempre bonitinho assim ó Porque vai crescer novos galhos ó Não arranque as folhas gente Não tem necessidade Pode arrancar assim ó Um galhinho mesmo sem dó Olha esse daqui ó Tem outros crescendo aqui embaixo ó Tem ó Olha só Outra muda aqui ó Então eu posso arrancar esse galho aqui ó Sem problema nenhum E assim ó De cima pra baixo Ele vai ficar assim ó Sempre Cheinho ó Aqui também Então é isso aí pessoal ó De fora pra dentro De cima pra baixo Posso colher esse daqui também Se eu quiser Olha que coisa mais linda ó Ficou feio gente Meu manjericão Não Então eu mantei ele sempre assim E olha o tanto Que eu colhi Nem peguei nada aqui pra colher Porque eu não esperava colher tudo isso Ó Olha o tanto que eu colhi Ó Com galinho e tudo ó O cheiro tá Maravilhoso Maravilhoso Então é isso pessoal ó É assim Eu quero podar o manjericão Você vai fazer isso Vou colher o manjericão Você vai fazer isso também Agora Ai meu manjericão tá com flor O que que eu faço Você pode arrancar Desse mesmo jeito também Da ponta pra cima Porque você Consequentemente Vai arrancar as flores também Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aquele lá Logo vai tá Pronto pra colher Mais um pouquinho também O roxo vai crescer Mais um pouquinho Que tava quase morrendo Lá no sol E é isso aí Ah com o que que eu adubo Gente Eu tô adubando Com o adubo Que eu mostrei aqui Que é uns grãozinhos pretos E tem crescido legal As coisas por aqui Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Deixa seu like Compartilha Se você acha que esse vídeo Merece um joinha Deixa seu joinha Se você quer me dar Um coraçãozinho aí De super valeu Vou ficar muito feliz também E até a próxima pessoal Fico aqui com essa colheita linda De manjericão Um beijinho Tchau 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 tchau